Música Quarta-feira é sinal de festa na Casa dos Segredos, mas pelos vistos nem todos tinham vontade de celebrar com os restantes concorrentes. Quarta-feira é dia da mítica festa na Casa dos Segredos. Como já é habitual, a voz proporcionou mais uma festa temática aos, abre aspas, novos, fecha aspas, concorrentes da venda do Pinheiro. Os participantes mudam, mas as festas são sempre iguais. Música, álcool e confrontos. E foi mesmo isso que aconteceu, Cláudio Alegre e Muno quiseram ser o centro das atenções e envolveram-se num confronto que deixou todos os colegas especados. Clique aqui e veja o momento deste Frente a Frente. Música, fotos, BR Música, Música, Música